Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de looks da semana. Aquele vídeo que eu compartilho os lookings mais bonitos que eu uso durante a semana. Para ir pra igreja, pra ir gravar vídeo, pra sair, enfim, todos os looks mais bonitinhos, tá bom? Bora rodar a vinheta e conferir então os lookings de hoje. Bom, gente, é o seguinte. Hoje eu tô com o lookinho mais arrumadinho porque é dia de missa. E eu apostei no P&B porque eu estava meio perdida. Quando eu estou meio perdida, eu vou assim, no que é básico, né? Que funciona, cores clássicas e modelagens que também funcionam pro meu tipo de corpo. Gosto muito dessas blusinhas mais arrumadinhas da Renner. Sempre fui a pessoa da t-shirt, vocês sabem disso. Ultimamente eu venho deixando a t-shirt um pouco de lado porque eu percebo que esse tipo de blusa me favorece mais, me deixa mais arrumadinha e combina mais com o estilo que eu estou atualmente mais inclinada, que é o estilo elegante. Vocês já perceberam isso? A gente é de fase, né? Tem época que a gente tá básica, casual. E tem época que a gente tá mais elegante, quer estar mais arrumada. Tem época que a gente tá mais sexy, quer usar peças mais curtas, principalmente no verão. E assim vai indo. Toda mulher é assim, não é uma coisa só minha. E é comum, tá tudo bem, tudo certo. Só que aí a gente acaba o quê? Gastando com isso. Porque você quer entrar na sua nova fase e aí você tem que gastar um dinheirinho. A sorte é que eu já tenho essa inclinação pro lado elegante desde o princípio, quando eu comecei a montar lookinhos. Então, eu tenho várias peças em alfaitaria, vocês sabem disso. Essa calça, por exemplo, ela já é a mais antiga. Ela é da Shein. Eu lembro que eu compartilhei com vocês assim que eu recebi. Foi recebida ou foi comprinha? Nem lembro. Acho que foi comprinha essa daqui. Assim que eu comprei, eu já compartilhei com vocês, porque eu queria muito uma wide leg assim, com uma modelagem não tão ampla, para usar assim, né, em looks mais arrumadinhos. E eu queria na cor preta que eu não tinha, então eu investi nessa daqui da Shein. E aí vocês ficaram enlouquecidas junto comigo, a gente compartilhou e tudo mais. Ela tem bolso, ó, aqui, tem uma preguinha. E ela é, como eu disse, uma wide. Então, ela é mais volumosa, assim, tipo, pantalona. Super elegante, porque ela tem um tecido alfaitaria. Então, eu coloquei também um cintinho da Shein. Esse daqui eu comprei recentemente, tô apaixonada por esses cintinhos mais finos. Acho que traz um chum pro look, deixa o look mais arrumadinho. E a blusinha, como eu falei, blusa mais arrumadinha com lacinho da Renner. Ela tem uns pontinhos, ela é toda pontilhada de preto. Já fez o link aqui, ó, P&B. A manguinha dela é bufante, aquele bufante pra cima, bonitinho, compridinho. Então, cobre aquele bracinho mais gordo. Ela é mais arrumadinha de crepe. Tem essa amarração aqui com esses pigentinhos de coração. Fica ali com uma pegada de romantismo também. Eu tô bem inclinada pra esse estilo também. E, gente, vocês ignoram esse speak, peck, 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 que é o marido aqui no computador, tá? Mas, voltando aqui. Coloquei acessórios dourados pra compor o look. Tá vendo? Como sempre. Uma coisa que eu tô bem repetitiva, né, gente, é o meu relógio com esse bracelete. Aí, eu aproveitei essa Black Friday e garanti alguns acessórios novos. Não foram grandes investimentos, então são poucos itens, mas já dá pra mesclar com esses que eu uso muito. Esses aqui eu uso bastante porque eles são... O relógio é ótimo, de excelente qualidade, da Cassio, né, que eu gosto bastante. Eu tenho esse dourado com fundo preto e tenho o dourado com fundo dourado. E, então, eu fico mesclando entre os dois porque eu não sou muito fã de prata. Mas esse bracelete, esses anéis, eu comprei numa loja chamada Tá Na Moda. E é semi-joy, então ele dura mais. Então, eu sempre costumo usar eles. Esses daqui também é semi-joy, ó, tá vendo? Então, esses daqui eu acho que eu comprei na loja do shopping. Enfim, eu acabo usando muito eles porque semi-joy dá pra usar sem descascar, manchar. Mas eu confesso que eu tô precisando investir. Aí foi onde eu comprei alguns modelos da Tá Na Moda agora na Black Friday. Assim que chegar, eu já vou começar a usar. Pra concluir o lookinho, bolsa da Riachuelo, linda, maravilhosa. Essa daqui toda matelassê com a salsa dourada pra combinar com os acessórios. E, por fim, tamanquinho da Renner, que é aquele tamanquinho diferentão moderno. Então, traz um estilo a mais pro meu look. Off-white pra combinar com a blusa. Esse é o lookinho de hoje pra começar a semana com chave de ouro. Já comenta aqui o que vocês acharam, que eu quero muito saber. Vou deixar uma fotinha. E é isso, meus amores. Até o próximo look. Tchau! Oi, meus amores. Novo dia, novo look. Seguinte, vocês estão preparadas para me ver apenas de bermuda ou shorts por aqui? Porque, definitivamente, tá muito quente. Não tem condições, gente. Sábado passado, eu gravei pra vocês um look, né? Que vai ter saído aí nos looks da semana passada. E aquele look eu tive que jogar uma jaqueta por cima depois, quando eu saí. Vocês vão saber qual look eu tô falando, mas é com uma t-shirt listradinha da C&A, que ela é bege com preto. E aí, eu usei uma calça da Renner Jogger. Então, tive que voltar aqui em casa naquele dia. Eu tinha saído pra jantar no restaurante aqui perto de casa. E tive que pegar uma jaqueta porque tava muito frio. Sério, gente. Tive que colocar a jaqueta por cima daquele look. E sábado passado, pra mim, foi anteontem, entendeu? Pra vocês, já vai ter passado muito tempo. Então, não tá dando pra entender. Um dia faz frio, outro dia faz calor. E, enfim. Eu tô aqui derretendo. E eu acho que essa semana vai ser assim. Só de looks com bermudinha, porque não tá dando mais pra usar calça. Eu coloquei aqui o monocromático. Saí da minha zona de conforto. Coloquei uma peça curta aqui. Tá me incomodando um pouquinho. Porém, eu só vou no mercado. Então, tá tudo bem. Eu vou lá comprar umas frutas. E aí, coloquei um look confortável. É o seguinte. Essa camisa aqui, que eu comprei num brechó. Faz um bom tempo. Ela é toda trabalhada na lese. Vocês estão vendo? Bordadinha. Muito perfeita. Acabamento divino. Veste muito bem. Tem a manga curta. Então, ela é mais fresquinha. E ela também... Esses furinhos da lese. Deixa a gente respirar. Além dela ser de algodão, né? Que é um tecido mais natural. Só que o que acontece é que eu coloco um top nude da cor da pele. Aí funde tudo. Aqui não aparece tanto. Eu amei essa camisa. Eu comprei ela num brechó, como eu falei pra vocês. Não encontra mais. E eu gosto muito da vibes que ela passa. É uma vibes de camisaria, alfetaria. Mais descoladinha, né? Manga curta. Esses furinhos da lese também deixa ela mais fresquinha. A golinha padrão aqui. Botõezinhos da mesma cor. Então, eu gosto bastante. Então, como eu falei pra vocês. Tentei montar um look monocromático. Quase que eu coloco a bolsa, inclusive. Da mesma cor do look. Mas aí eu falei. Ah, vai ficar parecendo que eu caí na tinta. Então, eu acabei colocando esse short saia que ele é mais antigo. De uma loja de preço único aqui na minha cidade. Ele é bem bonitinho. Tem esse bolso aqui na lateral. E tem esses botões dourados. Que pra mim deu uma oxidada. Então, já não estão mais dourados. Estão parecendo tipo um ouro envelhecido. Ele é transpassadinho assim, ó. Tá vendo? Então, tem um shortinho por baixo. Apesar de ser curto, não é uma saia. Eu me sinto um pouquinho melhor quando não é saia curta, tá? E veste bem. É confortável. Mas é o que eu falei. É curto, né? E aí eu fico meio incomodada. Apesar de que nessa semana, eu confesso pra vocês. Só vou usar shorts. Short saia. Bermudinha. Porque tá muito quente. Eu sou mais a favor de bermudinha. Porém, eu não tenho tantas. Então, vai o que tem mesmo. Bom, pra compor o look nos pés. Rasteirinha da Renner. Essa daqui eu tenho ela no tom marrom. E esse daqui branco. Que eu amo. É tipo um off-white, né? E aí eu combinei com a bolsinha também off-white. Essa daqui da JW Pay. Lindíssima. Uma das minhas bolsas favoritas. Quando eu acho que o look não tá assim tão interessante, eu aproveito e coloco ela. Então, eu coloquei essa bolsinha pra trazer um tchan pro look. Tá vendo? Como fica bonitinho. E ela é branquinha. Então, ela traz um tchan pro look. Toda estruturada. Acabamento perfeito. Dá pra aumentar a alça também. Acho que semana passada eu usei ela com a alça maior. Eu uso muito essa bolsa, gente. Inclusive, eu tava doida pra investir em outra. E vamos ver o que vai acontecer aí. Em breve, se eu investir, eu compartilho com vocês. Bom, esse é o meu lookinho de hoje. Cabelo preso, coque baixo. Porque tá muito quente. Como eu falei, não dá pra ficar cabelo solto. Apenas reloginho, brinco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo look. Tchau. Tchau. Oi, meus amores. Tchau. 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 Eu estou estreando uma peça nova, que é essa rasteirinha que eu peguei na pé quente semana passada. Lindíssima, da Via Marte. Linda, linda, linda. Ela tem essa parte de cima, tipo uma corda, que é uma tendência agora, né? Um tonzinho de cru. Também tem ali um tonzinho de marrom pra combinar com os meus acessórios. E tem essa fivelinha que, assim, remete a uma grife, né? Que eu não preciso nem de usar pra vocês. Muito perfeito, combina inclusive com a bolsa, que é essa bolsa da Zara. Tem tons de marrom também, tonzinhos aqui de cru, que é o linho. Então, já faz o link, olha só, como fica perfeito as duas juntas. Parece até que é um combinho já pra usar. Amei, amei. Meu look tá todo nessa paleta de nude, marrom. Enfim, espero que seja dando pra vocês verem. Porque muitas das vezes a luz do dia, que é a luz que eu gravo aqui, ela atrapalha em vez de ajudar. Não sei porquê. Mas o meu look é esse. Ficou bem claro. Espero que vocês tenham gostado do look do dia. Deixa eu ir lá trabalhar. A gente tô gravando o vlog do dia de hoje. Então, já acompanha aí no canal. Logo sai este vlog, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo look. Tchau. Oi, meus amores. Novo dia, novo look. Lookinho de hoje tá conf. E ao mesmo tempo arrumadinho. Eu vou gravar um vídeo. Tá formando um tempinho de chuva, mas ainda está de dia. Depois, mais tarde, quando eu terminar de gravar o vídeo, a gente vai sair pra comer. E aí, provavelmente, eu vou manter o mesmo look, tá? Então, quis compartilhar com vocês. É o seguinte. Lookinho, todo Shein, praticamente. Acho que só a bolsa e a rasteirinha que não são. Mas até o bracelete é da Shein, ó. O braceletezinho da Shein. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Fiz meu cabelo com o Babyliss da Shein. Uma coisa que eu não tenho costume de fazer é cabelo, assim, partido no meio com o Babyliss. Porque eu não sou muito boa com isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei do resultado final, mas me sinto um pouco estranha. Eu gosto do cabelo jogado de lado e, mesmo assim, só a franja, o cabelo quase todo preso. Achei bonitinho, achei arrumadinho. E, principalmente, achei que comportou bem com a blusa, que é uma blusa mais romântica. Também mais arrumadinha, que tem essa amarração, esses babados. Essa blusa é da Shein também. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Shein. É recente. Foi bem recente. Acho que foi de acessórios, se eu não estiver enganada. Inclusive, o bracelete eu comprei junto. Tudo junto. Coloquei uns brincos aqui pra trazer um tchan, né? Pra deixar o look mais glow. Coloquei um shortinho também da Shein. Esse shortinho é aquele da marca Daisy, que eu tenho o off-white. E eu também comprei o azul marinho. Porém, o azul marinho não me serviu. Por motivos de, veio muito justo. Veio o tamanho errado. Então, eu vou ter que trocar ou vender. Enfim. Mas gosto muito dessa modelagem. Eu sempre compro o tamanho XL, se eu não estiver enganada. O maior tamanho. Porque essa marca Daisy, ela tem tamanhos menores mesmo. O cintinho também é da Shein. Eu mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas. Inclusive, eu mostrei usando junto com essa blusa, né? Falei, olha que lindo que vai ficar a tausa. Então, eu vou usar assim, realmente. A bermudinha, ela já é mais antiga. De um vídeo mais antigo. E ela é nesse tonzinho de bege. Lembrando que na Shein, a gente tem cupom de desconto, tá? Eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos. Pra vestuários é um, pra eletro é outro. Então, assistam o vídeo de comprinhas de casa da Shein, que lá também tem o cupom pra eletros. Mas de vestuário eu deixo em todos os vídeos aqui do canal. Inclusive, esse que vocês vão estar assistindo hoje, que é os looks da semana. A bermudinha, ela tem forro fora, fora. Sem necessidade de acontecer, é grosso, mas ela tem. Linda, linda, linda. Veste super bem. Eu tenho off, como eu falei pra vocês. E nos pés, estou usando essa rasteirinha da Renner, que é outra peça linda, que eu estou apaixonada. É tipo uma flatzinha confortável, bem rasteira. Com esse H no pé do pé, que é assim, super tendência, né? Super em alta. Bom, pra concluir o lookinho, essa bolsa maravilhosa da JWP, que eu amo. Toda vez que eu uso uma blusa, uma camisa branca, eu gosto de usar ela, porque ela é off-white, clarinha. Compreendo com todos os looks mais clarinhos. E eu tô gostando bastante de looks mais clarinhos, assim. Esse daqui tá bem flash. Arrumadinho, porque o cabelo tá solto. Eu vou gravar vídeo e, confesso pra vocês, depois eu vou prender o cabelo, porque tá um pouco quente hoje, tá? A noite provavelmente vai dar uma refrescada e eu vou conseguir usar a camisa. Mas, enquanto isso, eu vou gravar vídeo no ar. Então, eu vou conseguir usar a camisa e o cabelo solto, mas depois eu vou prender. Bom, esse é o lookinho de hoje. Já comenta aqui o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo look. Tchau! Oi, meus amores. Novo dia, novo look. Que lookinho de hoje, na verdade, o último look dessa semana. E eu vou finalizar o look dessa semana com o lookinho de gravar vídeo. Estou prontíssima aqui pra gravar vídeo pra vocês. Inclusive, vocês estão vendo aqui essa pequena bagunça aqui do lado. Então, é o conteúdo de hoje. Vou gravar vídeo de comprinhas barra recebidos da C&A. Ainda faltam algumas coisas chegar, mas eu falei, vou gravar logo, porque é Black Friday, né, gente? São comprinhas recebidas da Black Friday. Aí, eu falei, vou antecipar já gravar. O restante das coisas que estão vindo não são da Black Friday, então eu vou fazer um individual só pra isso. E o lookinho de hoje tá muito arrumadinho. Eu só acrescentei os acessórios, né? No caso, a bolsa e o sapato, porque eu não vou sair. Aí, eu falei, mas vou compartilhar com as meninas assim mesmo. Eu amei, achei tão lindo, tão relax, diferentão, que eu quis compartilhar com vocês. Bom, pra começar, eu tô estreia... Ou, tô estreia não, tô usando essa camisa da C&A, que é branquinha. Ela é de algodão, mas parece um linho. Olha o tecido. Olha que tecido mais maravilhoso. E eu tenho ela da manga curta também. É quase o mesmo modelo, tem bolsinha, etc. Tem o mesmo tecido, porém, ela é manga curta. Eu já mostrei pra vocês várias vezes. E essa daqui, eu amo muito. Já usei umas três, quatro vezes, tô usando de novo. É, porque eu acho que super traz um tchan mais arrumadinho pro look, tá? E eu acho muito bonito saia midi, gente. Acho perfeito, acho lindo. Porém, não tenho o costume de usar muito, mas tenho vários modelos. E essa daqui, da C&A, é uma delas. Que eu comprei há muito tempo nessa cor roxa, linda, maravilhosa. E ela é linda. Ela só marca um pouco o corpo aqui e você tem que usar com uma cinta. Mas, como eu só vou gravar vídeo e não vou sair, eu falei, não vou me dar o trabalho de colocar cinta, não. Vou usar assim mesmo, mostro pras meninas mesmo. Se eu fosse sair, eu colocaria uma cinta pra não marcar a porchete aqui. Mas, fora isso, ela é perfeita, é midi, num tom de roxo. E aí, nos pés, eu quis colocar uma papete roxinha. Porque vocês sabem que eu tenho esse costume de cair na tinta, né? Essa é a papete mais descolada, casual, despojada. Pra combinar com o mood que eu quero trazer pro look, que é um look mais comfy, mais relax, com uma pegada de moda mesmo. Ela é da Renner, mais antiguinha. E não tem mais no site. Assim como a saia, tá? A saia é bem antiga, porém, é a primeira vez que eu estou usando, se eu não estiver enganada. Ela é muito linda mesmo. E a bolsinha pra comprar o look, eu peguei esse modelinho que também é da C&A. Eu tenho ela no azul, no off. A off já tá se acabando de tanto que eu usei. E ainda tem no site outras cores dela também. Eu acho ela linda. Gostaria que a C&A trouxesse um modelo, esse mesmo modelo, mas na cor dourada. Acho que eu usaria muito. Ela tem alça transversal, mas eu acho que nesse look aqui eu usaria sim. Mais cara de rica, sabe? Como uma clutch. O legal é isso. Eu coloquei a alça toda pra dentro, pode ser usada como uma clutch. E aí, ficou com essa pegada meio que aí na tinta por conta da bolsa e do sapato combinando. O que vocês acharam do lookinho? Como eu falei, obviamente, precisaria usar uma cinta aqui pra dar aquela prensadinha aqui. Mas fora isso, eu achei perfeito. O que vocês acharam? Fabelo, eu fiz um penteadinho também. E esse é o lookinho de hoje. O último look da semana. Já comenta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado do look da semana. Já deixa seu like pra tá valorizando aqui o trabalho da amiga. Eu agradeço do fundo do coração por vocês estarem batendo ponto aqui, me ajudando, que isso é muito importante. Ajudando no engajamento do canal. Se você não quiser comentar, deixa pelo menos um coraçãozinho que já me ajuda muito, tá bom? É isso, amor. E super beijo pra vocês. Se vocês quiserem conferir as comprinhas da C&A, vai sair essa semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.